Mais um vídeo, esse vai ser o episódio 2 Do Arão aqui Tô fazendo uma arma Tá ligado, eu vou fazendo uma arma de arma Aí eu tenho que fazer uma arma, né, boy Pra ficar me definindo de um zumbi mais forte Tem uma metrana que é uma arma normal, né, boy Mas só que eu não sei como fazer corante cinza É o difícil, o chato Cinza Dormir aqui que eu vou mostrar pra vocês Tá vendo, no próximo episódio, no E3 Eu acho que eu vou fazer as missões Como fazer um gado Criar vaca Fazer minha casa, tá ligado Tem que ser assim aí, ó Vou demonstrar aqui pra vocês Aí, ó Esse só do corante cinza Mas não sei como fazer, tá ligado Eu vou dividir esses corantes aqui E ver como é que eu faço esses corantes Daqui deu esse Eu vou pegar um roxo, né E um rosa E um desse, ó E um desse, ó Vou fazer um, ó, né, boy Fazer... De verde Daqui eu preciso de verde Vou pegar um... Porque eu acho um lugar aqui de cá Que eu vivo aí também Vou fazer uma bússola aqui Uma bússola Pra marcar o meu lugar de vocação Vou dar um espalpontinho aqui Pra ficar marcado aqui, tá ligado Eu já já volto Pessoal Vamos voltar pra baixo a série Porque eu morri, tá ligado Me desculpa aí Mas vou ter que criar outra Que já Fui E aí E aí E aí